Pessoal, vamos falar sobre a Polícia Federal que suspendeu a emissão de passaporte, hein? Você que estava pensando em picar a mula do Brasil, talvez tenha que esperar um pouquinho mais. Vamos entender o que aconteceu e quando é que deve mudar isso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, Peter Gordelícia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pessoal, aproveitar para falar para vocês das camisas novas que chegaram lá na loja do canal, tá? Olha só essa daqui da Escola Austríaca de Economia, mas chegou mais um monte. Nesses dias aí eu tenho usado camisas novas, vou usar em outros vídeos também. Essas camisas novas que chegaram lá na loja. Nossa loja fica no pimentanocafé.com.br barra visão libertária. Aí lá tem as camisas, tem um monte de coisa legal, não deixa de conferir a loja lá, tá? Pois bem, a polícia informou ontem que apenas as pessoas agendadas até a data de ontem, dia 18 de novembro, vão receber os passaportes no prazo, né? Quem agendar a partir de agora, ou quem já estava agendado, mas a data do agendamento está a partir de agora, vai receber não se sabe em que prazo, porque eles não têm verba para contratar o material de fabricação do passaporte, né? Vamos entender como é que é esse negócio. O que é um passaporte, antes de mais nada? Eu sei que a maior parte das pessoas sabe, mas pode ter gente que não está sabendo o que é isso. Enfim, o passaporte é tipicamente um documento com aceitação, é um documento de identidade com aceitação internacional. Então a sua carteira de identidade, ela vale aqui no Brasil. Você pode viajar para qualquer lugar do Brasil com a sua identidade, não tem problema nenhum. Inclusive o Brasil tem um acordo no Mercosul, de forma que em vários países da América do Sul, você pode andar com a sua identidade, né? Agora, para viajar para outros países, principalmente Europa, Estados Unidos, enfim, para outros lugares do mundo, você precisa ter essa espécie de identidade internacional, que é um negócio um pouquinho mais elaborado aqui. E como é que é o processo para você tirar isso? Você vai na página da Polícia Federal, procura aqui, ó, nova solicitação de passaporte, aí você vai preencher um monte de dados aqui, coisa e tal, tem documentos, dados complementares, enfim, tem um monte de informação, um monte de burocracia clássica, né, para você preencher aqui. E você vai preencher todas essas coisas, e aí depois você vai fazer o seu agendamento. O que é o agendamento? Para emitir o passaporte, você tem que ter uma entrevista com uma pessoa da Polícia Federal. A Polícia Federal tem uma... ela vai olhar esses seus dados aqui. Existem algumas restrições, tá? Eu não vou saber exatamente o que é, mas eu acho que tem algumas pessoas dependendo de se cometer o crime, se está sendo processado, enfim, tem algumas situações que eles não emitem o passaporte, mas eu não vou saber. O ideal nesse caso é você procurar um advogado especialista nisso. Mas assim, para a maior parte das pessoas é tranquilo, você só vai lá, vai falar com a pessoa lá, é um lugar grande, aliás, são vários lugares que você pode agendar. Deixa eu tentar agendar aqui, eu não sei, eu não vou agendar até o final, porque... Ah, não, ele pede o número do protocolo, né? Então nem adianta eu tentar aqui, porque como eu já tenho o passaporte, eu não vou conseguir. Mas ele vai abrir uma tela aqui com várias opções de cidades no Brasil em que você pode agendar essa coisa. E geralmente fica lotado, aliás, deve ser por isso que acabou o material do passaporte, porque no final das contas um monte de gente, depois da eleição, pediu o passaporte, né, pediu para emitir o passaporte, então não é estranho que tenha acabado o material para fazer passaporte na polícia. Realmente o pessoal está em peso querendo picar a mula do Brasil. Enfim, vai demorar um pouco mais agora, mas daqui a pouquinho eles liberam verba e vai continuar a ter o passaporte, né? Então você vai agendar essa visita. Na visita você vai pessoalmente, você tem que ir pessoalmente, tá? Não pode mandar advogado, mandar representante. Você tem que ir pessoalmente, eu não sei como é que é o processo, se tem pessoa que não pode sair de casa, pessoa de idade, não sei como é que é o processo, mas eu sei que via de regra você tem que ir, tá? Inclusive crianças abaixo de 18 anos tem que estar com ambos os pais. Você não consegue tirar passaporte de menor de 18 anos sem a presença de ambos os pais. Então quem é ex de quem aí, tem que estar os dois pais lá para fazer o passaporte da criança de qualquer forma. Enfim, eu não vou entrar em todos os detalhes da coisa, mas é basicamente isso. Você vai fazer a solicitação aqui, no final tem que pagar, tá? É caro isso, não é barato, não tem o valor aqui, ó. R$257,00 que está custando você fazer o passaporte. Aí depois no final você vai pagar isso, vai agendar o seu, fazer o agendamento do novo passaporte. E aí tem vários lugares que você pode fazer esse agendamento. Por exemplo, aqui em São Paulo, Piracicaba, Presidente Prudente, Araçatuba, Campinas. Tipicamente é onde tem grandes aeroportos e onde tem base da Polícia Federal. É tipicamente nesses lugares que você pode agendar para fazer a entrevista do seu passaporte. E aí nesse dia da entrevista você vai lá, você tem que levar um monte de documentos. Eles vão falar para você aqui quais os documentos que você tem que levar. Todos os documentos que você disser aqui, identidade, certidão de nascimento, aquela coisa toda. É burocracia, padrão. Tem que levar aquele troço todo e aí lá na hora você faz a entrevista com o policial, como eu falei. Eles vão tirar uma foto sua para o passaporte. Você não precisa levar a foto, a foto é tirada lá na hora. Aí escolhem digitais, faz um monte de processo assim da polícia e daí emitem o seu passaporte. O seu passaporte não sai na hora não, tá? Você faz a entrevista, aí eles marcam, eu não sei qual é o prazo atual. Uma semana, duas semanas depois, você passa lá para pegar o passaporte. Mas, de novo, eu não sei qual é o prazo. É bom você dar uma olhada aqui na divisão de passaporte da página da Polícia Federal, que lá tem todos os detalhes disso daí, todas as instruções e coisa e tal. Mas é esse o processo. Preencha esse formulário, paga a guia, agenda a entrevista, vai na entrevista e depois volta uma semana, um mês depois, não sei qual é o prazo depois, para pegar o seu passaporte. E é isso que eu estou dizendo. Quem fez essa entrevista até ontem, dia 18, vai receber no prazo o passaporte. Quem não fez até ontem, quem estava agendado para hoje, para segunda-feira, para terça-feira, só vai receber isso, sabe lá quando regularizarem esse troço aqui, tá? Esse tipo de coisa, você pode ver aqui, essa aqui é uma página de uma empresa que ajuda a fazer visto, tá? Isso aqui não é oficial, não. Mas lá na página da Polícia tem também os locais todos. Aqui no Rio de Janeiro, o Rio Sul é o que eu acho mais tranquilo de fazer, porque é o mais vazio. Mas também lá no aeroporto do Galeão, qual que é aqui? Tem o aeroporto do Galeão aqui também, eu tirei meu passaporte a primeira vez. Aqui, justamente, Delegacia de Polícia de Imigração, que é lá no aeroporto... Ah, aqui é o Santos Dumont. Não, essa daqui é, Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de Galeão. Foi o aeroporto, eu tirei a primeira vez meu passaporte. Depois, na última renovação, eu passei a fazer no Rio Sul, que é mais vazio, mais tranquilo de agendar. Mas aí, depende de onde é que você estiver, o que for mais perto para você, você marca num desses aqui. Minas Gerais, todos os estados tem, pelo menos tem um por estado, no mínimo na capital. Agora, quem mora no interior é mais trabalhoso? Sim, é mais trabalhoso, porque você tem que ir nessa entrevista presencial. A primeira parte de você preencher o formulário, você faz a distância, mas na entrevista não tem alternativa. Você tem que ir presencialmente, no mínimo na capital do seu estado, mas aí, dependendo do estado, você vai ter outros locais em que você pode agendar essa entrevista. Enfim, sinônimo do Lulo, do Dilmo. O Dilmo já está fazendo efeito, já o pessoal querendo meter o pé aqui do Brasil. Aliás, se você está pensando nisso também, eu fiz uma entrevista muito legal com o Gustavo Stobel. Fiz há poucos dias atrás, na quinta-feira passada, e está muito interessante aqui no canal. Dá uma procurada na entrevista, ele fala sobre isso, sobre os vícios que você pode tentar, qual país que é mais fácil para fugir daqui. Enfim, não se preocupa muito com passaporte não, tais tipos de coisas estão chorando dinheiro, normal. Estão chorando dinheiro, o governo vai acabar liberando dinheiro para voltar a emissão de passaporte, daqui a pouco isso já regulariza. Mas não deixa mais para frente, não. Por quê? Quando chegar o Lula, o Lula pode perfeitamente, o Dilmo pode perfeitamente, querer segurar essa onda de brasileiros saindo do Brasil. E lá na Argentina já botaram um monte de dificuldade para emitir passaporte. Por quê? Porque o pessoal está vazando da Argentina o tempo todo, então estão tentando segurar a galera lá. Então, na Venezuela já é uma dificuldade obter passaporte. Então, como o Brasil está caminhando para esse caminho aí, Argentina, Venezuela e coisa e tal, eu, se fosse você, se você não tem passaporte, ou se o seu passaporte já venceu, lembra, passaporte tem validade 10 anos. Seu passaporte é antigo, provavelmente você tem que tirar de novo, né? E o processo para tirar de novo é a mesma coisa, é como se fosse um zero. Claro, você não tem revalidar passaporte, não, né? Você faz um novo. Em algum lugar aqui, quando você vai estar tirando o seu segundo passaporte, você diz qual era o seu primeiro passaporte, né? E assim sucessivamente. E outra coisa muito importante, nunca se joga fora passaporte, tá, gente? O passaporte, depois que ele perdeu a validade, você continua com ele, guarda todos os seus passaportes da vida toda, porque alguns países querem ver todo o seu histórico de viagem para o exterior, então é muito importante você manter sempre o seu passaporte e não perder, né? Então é isso daí, é, o pessoal tá fugindo mesmo, quem diria, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.